Vamos vencer! Da Kombi... Ideias para a Ula, tomada a um! Múmiais! Amputação! Vampiros! Reciclagem! Fofoca! Paraquedas! Ai! Será que o Avas tinha esses problemas? Pronto! Muito bem, pessoal! A noite da diversão e família já vai começar! Pessoal? Alguém? Rápido, gente! A noite da família já está tudo pronto! O que você está fazendo? Aumentando o fluxo de sangue no cérebro para pensar melhor porque só temos um dia, 23 horas... E 16 minutos! E 16 minutos para bolar a ideia vencedora! Deixa a gente pensar em paz! Por favor! Ah, vamos bolar alguma coisa! Mas se querem saber, é a hora perfeita para dar um tempo! Estou fora! Eu disse, se querem saber... Não queremos saber disso! Já chega! Vocês dois! Fiquei cozinhando horas e arrumei a casa toda para a gente poder passar um tempo em harmonia como mamãe fazia! Vocês são parte dessa família, então queiram vocês ou não, vão até lá embaixo se divertir, hein, família? Vão! Vão agora mesmo! Todos se divertindo... Não, claro! Grande festa, Nani! Ótimo! Fiz salgadinhos ótimos de ficção científica! Ah, da nossa! Temos baratas macianas fritas! Hum, delícia! Acho que eu vou vomitar! Ah, comida já tem vômito! Nani, o que é isso? Pudim de fruta ocular! Por acaso, isso é alguma indireta? Deu uma porrisa! Ela! Come! Uau!